Música Fala galerinha, Arati28 aqui, beleza? Esse vídeo é um vídeo que eu gravei há bastante tempo e não publiquei pra vocês, tá bom? É uma dica de como derrubar o noturno de forma simples e fácil, tá bom? Então, você sabe realmente como que derruba o noturno? Quando você avança sobre ele, ou seja, pra cima dele, ele vai piscar um reloginho ali Que é o relógio que vai determinar se ele vai trocar de buff ou não Quando ele piscar pela primeira vez, você ainda não avança pra cima dele, beleza? Você dá um toquinho pra trás na sua esquiva e ele vai piscar mais uma vez aquele reloginho Quando ele piscar pela segunda vez, você avança sobre ele e bate na defesa dele Até ele mudar o modo de luta dele Do modo nerfing pra o intrépido, beleza? O modo nerfing é o modo que ele esquiva E o modo intrépido é o modo que ele, ou seja, bate mais forte e tem um crítico extremamente alto Mas, atribuído a esse crítico todo, ele não consegue esquivar, tá bom? Então, fica a dica aí, se caso você não sabia como funcionava esse macete aí De fazer ele mudar o modo de luta dele Então, espero que essa dica pode te ajudar aí Ou possa ter te ajudado, tá bom? Então, eu sou grato aí por você assistir esse vídeo até aqui E até o próximo vídeo, tchau, tchau!